Senhor Presidente, deputado Capitão Paulo, que eu imagino que já sentou na cadeira, estava só aguardando que o deputado André Ciliano lhe fizesse a transmissão da função da presidência. Deputado Luiz Paulo, por gentileza, eu estou presidindo hoje o expediente final, o deputado Paulo Teixeira tinha uma outra agenda e eu assumi aqui a presidência dos trabalhos. Apenas para informá-lo. Obrigado. Senhor Presidente, em exercício, deputado Valdeque Carneiro, fico feliz de ver V. Exª sentado nessa cadeira, porque aponta para um futuro não muito distante. Então, eu fico já feliz por isso, pela sua competência e pela sua amizade. Isto acontecerá depois que o deputado André Ciliano não quiser mais ser presidente. Dito isso, eu vou fazer aqui, deputado Edmar, depois de quase 18 anos de parlamento, algo que nunca fiz. porque, nas redes sociais, um neófito afirmou que eu não tinha vida pública como engenheiro. Neófito porque começou agora. Então, eu resolvi aqui, de uma forma breve, narrar um pouco da minha vida. Olha, eu nasci aqui, na cidade do Rio de Janeiro, em 26 de dezembro de 1945. Sou um filho gerado na guerra e nascido pós-guerra mundial. Nasci no Hospital Nossa Senhora da Penha, ali em Cascadura, filho de um funcionário público federal, desenhista do Conselho Nacional de Economia, que talvez só o deputado Eleomar Coelho saiba que um dia existiu o Conselho Nacional de Economia. E dele é que derivou o Ministério da Fazenda. E de uma professora que deixou o magistério, porque optou por criar os seus cinco filhos. E tendo ficado viúva quando eu tinha apenas 12 anos. E eu sou o filho do meio. Fiz meu curso primário, que naquela época era de primeira a quinta série, na Escola Municipal Rio Grande do Sul, lá no Engenho de Dentro, na Rua Adolfo Bergamini, cruzamento com Ana Leonide. Isto em 1953, 1957. Enquanto esse cidadão que fez as exilações sequer era nascido. Fiz meu curso ginasial no Colégio Metropolitano, no Meia, na Rua Dias da Cruz, no período de 1958 e 1961, em sistema de bolsa de estudos. Naquela época a gente fazia prova seletiva para ter bolsa de estudo, porque não tinha segundo grau público para todos. Então tinha que ser uma mix de escolas públicas e escolas privadas no sistema de bolsa de estudo. Posteriormente, por concurso, fiz dois cursos técnicos. Curso técnico de estradas, na Escola Técnica Nacional, ali na Vinda Maracanã, hoje Cefete, no período de 1962 a 1965. E eram quatro anos, três anos de estudo e o quarto ano de estágio orientado. E, concomitantemente, na parte da noite, fiz o curso técnico de compatibilidade na Escola de Comércio Rio Grande do Sul, também no Engenho de Dentro, de 1962 a 1964. E, em 1963 e 1964, ainda como estudante de estradas da Escola Técnica, tive o prazer de estagiar na antiga Sursan, que era um órgão do Estado da Guanabara, Superintendência de Urbanização e Saneamento, e também estagiei em duas obras formidáveis, o Desmonte do Simbre Metálico, da Ponte Brasil-Paraguai, hoje intitulada Ponte da Amizade, lá em Fora do Iguaçu, no Paraná, e na construção da Ferrovia Guaporé-Passofundo, lá no nosso querido Rio Grande do Sul. Em outubro de 1964, como técnico de estradas, fui selecionado para trabalhar na ICOME, que explorava manganês da Serra de Santana e na Vila, no Amapá. Mas optei por ficar aqui no Rio de Janeiro e tive a minha carteira assinada pela primeira vez, no final de 1964, por uma firma privada. E em janeiro de 1965, a convite, ingressei com toda a minha turma para ser seletista. Eu vi a orientação da reunião... Deputado Leomar, por gentileza, o seu áudio está aberto. Deputado Leomar. Não, não consigo falar. Então, dizia que em janeiro de 1965, ingressei no DR e fui trabalhar, a deputada Lucinha já não está mais aí, na construção da Avenida Brasil, no trecho viaduto dos Cabritos, Estrada Morro do Ar, lá em Santa Cruz. E, concomitantemente à noite, fiz um vestibular chamado Politécnico, aqui no Largo de São Francisco, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, para me preparar para fazer vestibular para a engenharia. E o fiz em 1966 para a Faculdade de Física da Universidade Federal do Rio de Janeiro e para a Faculdade de Engenharia Operacional, também na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Passei para ambos e optei por fazer engenharia operacional no Largo de São Francisco, no período de 1965 a 1968, onde me formei em engenheiro operacional. E mudei de função no Departamento de Estradas e Rodais. De 70 a 72, fui para o Fundão e fiz o meu curso de engenharia civil. Complementei meus créditos e me formei em engenheiro civil em 1972. De lá para cá, fiz uma série de cursos que eu não intitulo de pós-doutorado, porque naquela época nem existia pós-doutorado, nem eu era doutor. Mas fiz um curso de engenharia rodoviária, curso de complementação lá na UERJ, na CEPUERJ. Fiz um curso de projetos por computador de estradas no IME. Fiz curso de construção de autopistas no Japão. Então, me aperfeiçoei das mais diversas formas. E, com isso, fui exercendo dentro do DR todas as funções que tinha na escada do ascensão profissional. Desde chefe de sessão, serviço, diretor de divisão, diretor de diretoria e vice-presidente. E lá, um elenco de obras e projetos nós realizamos. Em seguida, em 1986, fui para a prefeitura da cidade do Rio de Janeiro. E lá, por mais de seis anos, fomos secretários de obras, secretários de urbanismo e meio ambiente, diretor-geral de obras, secretários de transportes. E deixamos vastas contribuições para a nossa cidade. E registro ainda que, no período de outubro de 73 a fevereiro de 1988, com carteira assinada e compatibilidade de horários, fui professor de topografia da Faculdade de Arquitetura da Sociedade Universitária Silvio Sousa. Estou dizendo isso, senhor presidente, para dizer que muitas obras importantes que estão aí tiveram a nossa grande colaboração. Cito, na cidade do Rio de Janeiro, o metrô para Copacabana, até a Praça Carbo de Alarco Verde, a ligação Botafogo-Copacabana. Cito o metrô até a Pavuna. Cito a Via Light. E na cidade do Rio de Janeiro, e no interior, posso citar a Estrada Itaucara, um Cambucinho, um 58, a Teresópolis, um Friburgo. E aqui na cidade do Rio de Janeiro, aí o elenco é enorme, como o projeto Rio Lorla, do leme ao recreio dos bandeirantes, a ciclovia com faixa compartilhada da Lagoa, a recuperação com o gradeamento de dezenas de praças, entre elas a Praça Paris, inaugurada com um show da Bibi Ferreira, cantando só músicas francesas, de Edith Piaf. E falaria também no Calçadão de Ramos, na duplicação da Estrada do Mendanha, na duplicação da Estrada do Monteiro e Mato Alto. Então, eu tive a honra e privilégio de, durante 38 anos, estar na função de engenharia. Três anos como técnico de estradas e 35 anos como engenheiro. Porque, daqui a dois meses, estarei completando 75 anos. Em 1º de fevereiro de 2003, tomei posse como deputado estadual eleito pela primeira vez. E hoje, exerço o meu quinto mandato, estando prestes a completar 18 anos de mandato. Onde me dedico com grande assiduidade e me orgulho de nunca ter faltado a nenhuma sessão nesses meus quase 18 anos de parlamento. Me dedico ao plenário, às comissões de Constituição e Justiça, de tributação, de orçamento e para todas as outras tarefas que sou convocado pelo parlamento. E nunca abandonei o meu gosto pelos estudos. No meu segundo mandato, concluí o MBA de formação política e processo legislativo. Um aproveitamento e frequência integral. que foi ministrado pelo IBGEM em convênio com a Escola do Legislativo do Estado do Rio de Janeiro. Mas queria realçar, senhor presidente, que na COP, lá na Universidade Federal do Rio de Janeiro, ainda tive o prazer de fazer o meu mestrado em transportes e defender minha tese em 1992 sobre concessão de obras públicas, estudo de caso, a linha vermelha. E não como alguns que copiam teses ou forjam títulos, eu não tinha nem de onde copiar nada. porque a minha tese de mestrado foi pioneira aqui no Brasil e a fiz, inclusive, por sugestão dos doutores que foram meus orientadores na tese. E ambos, e alguns deles, deputado Valdeir Carneiro, formado na França, como o doutor Romulo Corrico, que foi meu orientador. Então, eu estou aqui citando porque toda a minha atuação na política se coaduna com a minha formação política social-democrática, com a minha formação cartesiana, técnico-científica, com a minha experiência em gestão pública e com o desejo incessante de retribuir tudo o que recebi da sociedade através da educação. Para tanto, procuro desempenhar um trabalho continuado, sério e competente, que alcance resultados no curto e médio prazo, com ética, honestidade, respeitando a coisa pública e buscando modos eficientes e eficazes de gestão e de se produzir políticas públicas de qualidade que diminuam as diferenças sociais com prioridade em educação, ciência e tecnologia e cultura, e que garanta o direito das minorias, sustente a luta contra qualquer preconceito, preserva o Estado democrático de direito, o Estado laico e promova a defesa do consumidor. Então, senhor presidente, me cabria hoje dar uma resposta àqueles que, ao não saberem perder, tentam diminuir a importância política ou a formação de seus adversários. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Luiz Paulo, a quem solicito...